Música Dona Gilzi, conte pra nós como que era a sua vida antes de chegar no Ministério Mudança de Vida e viver a fé que nós ensinamos e participar dos meus projetos de conquista. Minha vida era uma vida de derrota, totalmente destruída, sem sonhos, sem perspectiva de nada, né, desejando a morte. Foi assim que eu cheguei no Ministério de Vida, sabe? E através dos propósitos de ir na fé, né, eu consegui restaurar a minha restauração espiritual, né, acreditar em mim mesma, coisa que eu não acreditava. Agir à fé, porque o casamento estava destruído, foi restaurado. Consegui também a minha carteira de habilitação, que era um sonho, que demorou 16 anos pra eu conseguir, porque eu tinha medo, achava que eu ia morrer. Era um medo, assim, absurdo, que me consumia. E numa das reuniões é que eu me libertei do medo. E consegui um carro também, eu passei no corredor de carro, né, a pé, pedindo pra Deus uma bis, eu consegui um carro, Fox, que já tá pago, em nome de Jesus. Casamento restaurado é uma porta de emprego melhor, Deus também abriu. Crescimento profissional, pessoal, familiar, família toda na igreja, né, hoje meu marido, que antigamente era nos vícios, hoje faz a obra. Então, esse propósito é muito importante, né, todas as pessoas que acreditam mesmo, tem que agir à fé, confiar e acreditar e orar que Deus vai dar vitória, em nome de Jesus. Ou seja, quando a senhora chegou, como a senhora acabou de relatar, vida é destruída, mas conhecendo o ministério, conhecendo a fé, aprendeu que tudo tem jeito, tudo tem saída, tudo tem solução. A senhora começou a projetar, a apresentar a Deus os sonhos, os projetos. E nessa trajetória, em todos esses anos que a senhora está dentro da igreja, um ano foi sendo melhor do que o outro. A senhora começa o ano projetando, apresentando a Deus os sonhos e termina o ano com os sonhos realizados. Eu pergunto para a senhora, como prova viva dessa fé, os meus projetos de conquista, vale a pena participar? Vale a pena levar a sério? Com certeza, vale muito a pena. Faz 10 anos que eu estou no ministério e a cada ano, um ano tem sido melhor que o outro. Projetando, vencendo, jejum, oração, participando, levando a sério, pagando o preço e o resultado está aí. A senhora testemunhando, como todos os anos a senhora tem testemunhado, Deus fazendo algo novo pela senhora e como a palavra profética para 2016, grandes coisas ainda o senhor vai fazer, ele vai encher a boca de riso, o Salmo 126 vai se cumprir. Vai, em nome de Jesus, eu ainda vou estar aqui, vou testemunhar coisas grandiosas na minha vida. E com a boca cheia de riso, o que o Ministério Mudança de Vida representa na vida da senhora? Significa uma vida nova, vida de sonho, vida de perspectiva, igual o nome da igreja diz, é mudança de vida mesmo.